E em um programa da TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, falou sobre o atual momento do Brasil e também as investigações de desvios na Petrobras. Em entrevista ao programa Brasilianas, na TV Brasil, o ministro da Justiça, Eugênio Aragão, comentou sobre o atual momento do Brasil. Disse que as disputas políticas estão assumindo um aspecto de intolerância motivadas por questões partidárias. O impacto é de, vamos dizer, uma onda, por que não dizê-lo, de ódio, que está tomando conta da sociedade. Essa onda de ódio não diz respeito necessariamente à percepção de corrupção, me parece que ela é anterior a isso. Ela diz respeito, na verdade, a insatisfações de ordem política, de escolhas políticas, principalmente no que diz respeito àqueles que foram derrotados nas eleições de 2014. E, de certa forma, a corrupção serve de veículo apenas para essa insatisfação. Ou seja, na verdade, utiliza-se muito, vamos dizer, o fenômeno da corrupção como um fenômeno, vamos dizer, que legitimaria essa onda de exaltação. O ministro da Justiça também falou sobre as investigações de desvios na Petrobras e os reflexos na economia. A grande preocupação que se deve ter hoje com a Lava Jato não é nem tanto, vamos dizer, com perda de empregos, com o fechamento das empresas da construção civil. É muito mais grave se nós olhamos numa perspectiva futura. A construção civil, se ela entrar em colapso hoje, ela deixará o Brasil estagnado pelos próximos 10, 15 anos. Por quê? Porque todas as obras de infraestrutura hoje dependem dela. O Brasil detém um ativo tecnológico enorme com essas empresas. O ministro Eugênio Aragão comentou também sobre o papel do Supremo Tribunal Federal na defesa dos princípios constitucionais no Brasil. Continuo acreditando que o Supremo Tribunal Federal, ele é o órgão da justiça em que a gente deve ter a maior confiança, porque é o órgão de cúpula e as pessoas que ali estão já mostraram em vários episódios na vida nacional que não estão a favor deste nem daquele outro governante ou deste ou daquele ator político, na sua grande maioria. E no programa Roda Viva, da TV Cultura, o atual momento do Brasil também foi debatido nesta segunda-feira. O convidado foi o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, que condenou a divulgação à imprensa no mês passado de conversa da presidenta da República com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo juiz Sérgio Moro. Moro é responsável, na justiça de primeira instância, pelo processo da Operação Lava Jato, que investiga desvios na Petrobras. A divulgação é condenável a todos os títulos, já que nós temos uma lei que impõe o sigilo e houve a divulgação do objeto da interceptação telefônica. Agora, o conteúdo também é algo super desagradável, para dizer o mínimo. É algo super desagradável, é algo super desagradável.